Olá, nós somos o GastroPedTalks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos o Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dr. Natasha Silva Sande e Dr. Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPedTalks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do GastroPedTalks é Dislipidemia na Infância e a gente vai começar discutindo um artigo de revisão, se chama Dislipidemia Pediátrica, Além da Hipercolesterolemia Familiar, um artigo de revisão publicado no jornal canadense de cardiologia, agora em 2020, que é um periódico que tem um fator de impacto relativamente bom. Já é bem conhecida a relação da dislipidemia na infância, de forma silenciosa, assintomática, progressiva, com as doenças cardiovasculares no adulto. E elas são divididas em dois grupos, são os grupos hereditários, monogênicos, genéticos, e os grupos adquiridos ou não genéticos. O primeiro grupo não é o foco desse artigo de revisão, inclusive ele orienta a leitura desse artigo publicado no Lancet, que é um guideline europeu, que fala sobre os distúrbios hereditários, monogênicos, e principalmente da hipercolesterolemia familiar, e o nosso foco aqui vão ser o segundo grupo dos distúrbios adquiridos ou não genéticos. O primeiro grande entrave no estudo das dislipidemias são os valores de referência dos lipídios. Então, muitos artigos, muitas publicações, utilizam valores de referências diferentes, não há uma padronização. Então, o primeiro ponto aqui desse artigo de revisão foi justamente tentar padronizar essa discussão para ficar mais fácil de compreensão. Então, ele colocou como referência LDL menor do que 110, HDL maior do que 45, colesterol não HDL menor do que 120, e triglicérides menor do que 100. Lembrando que nas literaturas canadenses, norte-americanas e algumas europeias, eles utilizam milimols por litro. E muitas vezes eles não fazem, no próprio artigo, não fazem a conversão para miligramas por decilitro, que é o que a gente está acostumado a utilizar aqui no nosso país. Bom, a primeira entidade aqui é a hipertrigliceridemia monogênica, ou hiperquilomicronemia familiar. É uma doença genética hereditária, autossômica recessiva, de prevalência muito baixa na população pediátrica. Ela é suspeitada quando eu tenho valores de triglicérides muito altos, acima de 800, acima de 1.000, e quando eu tenho valores acima de 1.500, 1.700, eu tenho a chance maior de desenvolver pancreatite aguda recorrente. Claro que o nosso foco é na prevenção e no tratamento precoce das dislipidemias ainda na faixa etária pediátrica, para prevenir as doenças cardiovasculares no adulto. Mas a grande complicação dentro ainda da faixa etária pediátrica de todas as dislipidemias é o risco de pancreatite aguda ou pancreatite recorrente. A clínica aqui é muito sugestiva, muito característica, são pacientes com sintomas do trato gastrointestinal, baixo nível de crescimento e desenvolvimento, hepatosplenomegalia por deposição e deposição de gordura em vários locais do organismo, junto com aquele plasma lipêmico característico de quem tem triglicérides aumentados, que o laboratório consegue visualizar e descrever durante a coleta de sangue. O diagnóstico aqui é essencialmente genético, dentre todas as entidades que a gente vai comentar aqui nesse artigo de revisão, a única que se beneficia do diagnóstico genético, do painel genético, é a hipertrigliceridemia monogênica, mas a gente vai entender um pouquinho mais disso. O tratamento. Bom, todas elas passam por uma mudança nos hábitos de vida, independente do peso. Até 20% das dislipidemias podem incidir em pacientes com peso e estatura normais. Então, não isenta esse tipo de pacientes, ou que tem peso baixo, ou que tem peso normal, ou que tem IMC baixo, que o IMC é normal, de fazerem esse tipo de tratamento. Então, um tratamento dietético, redução de gordura, redução de carboidratos de alto índice glicêmico, e aqui especificamente nesse tipo de comprometimento, a reposição de triglicérides de cadeia média. Os fibratos e o ômega 3, que são hipolipemiantes, são pouco efetivos na hipertrigliceridemia monogênica. Bom, e agora a poligênica. Hipertrigliceridemia poligênica ou multifatorial, também conhecida cientificamente por hiperlipoproteinemia do tipo 5. Ela é suspeitada também quando eu tenho triglicérides aumentados, não tão alto quanto a forma monogênica, mas isolados, aumentados de forma isolada. E aqui, na verdade, não é uma mutação única, não é uma alteração de um gene só. Existem várias pequenas variações, várias pequenas mutações, entroncamentos de vários genes que culminam numa doença multifatorial. Então, eles tentaram, estão em fase de estudo, um painel genético completo, um sequenciamento genético completo, e eles vão detectando todas as variações genéticas nos genes associados à dislipidemia, juntam essas variações, geram um score numérico, que é o score poligênico, e dependendo da população ou do score que esse paciente se encaixa, ele tem maior ou menor risco de dislipidemia grave, de doença cardiovascular. Isso ainda é muito incipiente. O papel genético aqui seria, dessas doenças, as outras doenças que a gente vai comentar, seriam só para fazer esse score poligênico, mas não a nível de diagnóstico ainda, a não ser a hipertricidemia monogênica. Mais uma vez, o risco é de pancreatite aguda recorrente, principalmente quando eu tenho triglicérides aumentados, associado com a polipoproteína B também aumentada. O tratamento, mais uma vez, passa por dieta, atividade física, mudança de hábitos de vida, e aqui os polipemiantes, que não as estatinas, têm um efeito melhor do que na hipertricidemia monogênica. Bom, uma das dislipidemias mais comuns na faixa etária pediátrica é a hiperlipidemia combinada ou hiperlipoproteinemia do tipo 2B é um aumento de vários lipídios. Então, aumento de colesterol total, aumento de LDL e aumento de triglicérides. Então, aqui a gente já consegue ver um padrão um pouco diferente das outras que a gente tinha comentado. Lembrando que o aumento dos triglicérides aqui não são as custas de quilomicrons, como é o caso da hiperquilomicronemia. Aqui o aumento dos triglicérides é as custas da fração VLDL. O risco cardiovascular é bem avaliado aqui, principalmente na dosagem de A polipoproteína B, seguida do colesterol não HDL, seguida do LDL. A gente vai ter um tópico para discutir somente isso mais para frente. Bom, o diagnóstico não passa pelo teste genético, a não ser que eu tenha a possibilidade de fazer esse score poligênico, que ainda está incipiente. Mas, basicamente, é um paciente com uma clínica sugestiva e com uma bioquímica sugestiva também, com o aumento desses três lipídios aqui, diferente do que a gente viu anteriormente. Mais uma vez, o tratamento passa por hábitos de vida, principalmente quando o aumento é as custas de triglicérides, porque a gente viu que os hipolipemiantes não são bons para melhorar os triglicérides, mas aqui a gente começa a ter um avanço, que é a presença das estatinas. Quando eu falo de aumento de LDL, isso eu não tinha nas outras doenças discutidas, eu tenho boas respostas, ou uma resposta relativamente moderada com o uso das estatinas. Quando eu falo de aumento de lipídios às custas de triglicérides, esses hipolipemiantes não têm um efeito tão bom, e aí eu tenho que focar, mais uma vez, em mudança de hábitos de vida. Mais uma, que é o aumento da lipoproteína A, ou da LPAzinha. Na verdade, a lipoproteína A, ela é pouco disponível para dosagem, ela representa algumas moléculas aterogênicas, então é importante que a gente conheça o perfil da lipoproteína A do nosso paciente. Ela é formada por moléculas, frações de moléculas de LDL, uma molécula única de ApoB100, e uma camada superficial de ApoLipoproteína A. Ela é protrombótica, proaterogênica, ou seja, ela isoladamente já é um fator de risco para a doença cardiovascular, então é importante que a gente conheça o perfil da LPAzinha do nosso paciente. A Associação Americana de Estudo dos Lipídios orienta que se dose a LPA em pacientes pediátricos, caso eu tenha suspeita ou confirmação de hipercolesterolemia familiar, não é o foco da nossa discussão, uma doença genética, parentes de primeiro grau com doença cardiovascular precoce, história pessoal de AVC isquêmico de origem indeterminada, e parentes de primeiro grau que, sabidamente, já tem aumento de lipoproteína A. Ela se aumenta ao longo da vida, até os 5 anos de idade, depois aquele valor se estabiliza e vai se manter para o resto da vida. Então, basta uma dosagem na vida para que eu saiba e conheça o perfil de lipoproteína A do meu paciente. Essa dosagem não precisa ser feita de forma repetida. O tratamento, mais uma vez, passa por mudanças de hábitos de vida, principalmente se eu tenho valores muito aumentados de lipoproteína A. E quando eu tenho associado com o LDL aumentado, eu posso também associar as estatinas. A dislipidemia associada à obesidade é a doença que mais causa risco cardiovascular, principalmente para os adultos. É a causa secundária de dislipidemia. A gente estava falando de causas primárias. É a causa secundária de dislipidemia mais comum e que mais gera doença cardiovascular. O perfil de lipídios dela, a definição dela é aumento de triglicérides, aumento de LDL, aumento da apolipoproteína B e queda do HDL. Então, é um pouquinho diferente da hiperlipidemia combinada. Lembrando que são dois diagnósticos clínicos e bioquímicos. Não tem outra forma de fazer esse diagnóstico. Então, pelo perfil dos lipídios dos exames de sangue, eu posso classificar em uma ou outra. Triglicérides não tão aumentados associado à obesidade é o que caracteriza a dislipidemia associada à obesidade. Então, se eu tenho um paciente obeso, resistência insulínica, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, eu tenho valores de triglicérides aumentados junto com esses outros comemorativos bioquímicos. Bom, aí eu tenho o diagnóstico de dislipidemia associada à obesidade. Se eu tenho triglicérides muito aumentados, aí eu tenho que voltar lá para as causas de hipertrigliceridemia ou monogênica ou poligênica, mesmo que esse paciente tenha uma obesidade, uma síndrome metabólica associada. O tratamento aqui passa por afastar outras causas secundárias, né? E muito pelos hábitos de vida. Então, aqui, dentre todas elas, é a mais multifatorial e que talvez tenha uma resposta mais dramática às mudanças dos hábitos de vida. E também são doenças que não têm valores tão aumentados de exames, que me dá um pouco mais de tempo de fazer essas modificações nos hábitos de vida. Então, eu preciso de uma equipe múltipla, preciso de um tempo ali de seis meses, um ano de mudanças de hábitos de vida para eu falar que esse paciente é resistente ou refratário a esse tipo de tratamento. Quando eu tenho, já no momento do diagnóstico, LDL aumentado e um fator de risco daqueles que a gente comentou para a doença cardiovascular, eu já posso iniciar imediatamente as estatinas, mesmo associado, ou mesmo ainda sem ter a refratariedade dos hábitos de vida. Pacientes que têm a dislipidemia grave, principalmente às custas de triglicérides, eu posso pensar em associar fibrato ou ômega 3, algum ômega 3 específico para a proflaxia de pancreatite aguda recorrente. Lembrando que os fibratos, todos eles são off-label para crianças ou para adolescentes menores de 18 anos de idade. E aí, qual seria o melhor marcador para avaliar risco de doença cardiovascular, dentre os que a gente tem disponibilizados? Bom, o LDL é um bom marcador, mas ele é um bom marcador para terapia. Então, principalmente, quando eu estou usando, quando eu tenho LDL muito aumentado, quando eu uso estatina ou quando eu uso algum outro hipolipimiante, mas ainda assim, ele tem a desvantagem de quando eu normalizo o LDL, eu ainda mantenho, claro que com uma proporção menor, risco cardiovascular. Por quê? Existem frações de LDL que não são dosadas pelos exames bioquímicos, que conferem um risco de doença cardiovascular ou um risco aterogênico nos adultos. Então, talvez, ele não seria um bom marcador, porque ele estando normal, eu não consigo detectar esse risco residual, mas eu sei que ele existe. O colesterol não HDL nada mais é do que um pedaço do colesterol total, então eu subtraio o colesterol total do HDL, ali eu tenho o colesterol não HDL. Para fazer essa dosagem, essa conta matemática, eu faço uma dosagem bioquímica com a paciente que não precisa de colher o sangue em jejum, ele é talvez o melhor marcador para quem usa estatina naquele cenário de triglicérides muito alto. A gente lembra que para a gente ter o valor de triglicérides de LDL, a gente tem a fórmula de Friedwald, então quando eu tenho triglicérides muito altos, a fórmula de Friedwald para dosar o LDL fica muito ruim, pouco sensível. Então aqui talvez o colesterol não HDL seria um alvo melhor. E ele tem a vantagem, mais uma vez, de não precisar de jejum. O A, a polipoproteína B, é o melhor marcador, mas tem a desvantagem de ser pouco disponível. O valor dele é muito curto, o valor normal, de normal, de referência dele é de 0,9 a 1,1. Também não precisa de jejum para a sua dosagem, mas ele confere, ele é o melhor marcador dentre todos esses que a gente discutiu para avaliar risco cardiovascular. Bom, e por fim, as mensagens finais é que a gente precisa, independente do peso, da história familiar, de fatores de risco, isso foi publicado já na Academia Americana de Pediatria, depois foi reiterado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, foi publicado num documento científico do Departamento de Endócrino, se não me engano, 2019, 2020, pacientes pediátricos da população geral que não tem fator de risco merecem, independente do peso, merecem duas dosagens de lipídio, de lipidograma ao longo da vida. Então, dos 9 aos 11 anos eu faço a primeira medida e dos 17 aos 21 eu faço a segunda medida. Isso na população geral que não tem fator de risco. fugindo da faixa etária da puberdade, por isso que eles colocam essas duas faixas. Pacientes que têm algum fator de risco, ou história familiar, ou obesidade, ou história pessoal de alguma dislipidemia, eu colho esse perfil lipídico no momento que eu detecto esse tipo de fator de risco, geralmente depois dos 2 anos de idade. E eu vou colhendo isso periodicamente em um intervalo entre 1 e 3 anos até o fator de risco desaparecer. Certo? Posso colher LDL e triglicérides. Com esses dois marcadores eu faço as outras contas, eu faço todos os outros valores que eu preciso e ele não precisa sem jejum. A polipoproteína A, a polipoproteína B, teste genético, ficam reservados para casos específicos. O risco cardiovascular, como a gente falou, ele é mais bem avaliado pela A, o B e pelo colesterol não HDL do que pelo LDL. é lipoproteína B e lipoproteína A não devem ser colhidos de rotina. O tratamento de todas as dislipidemias passam por alterações de hábitos de vida, afastar causas secundárias, dieta, atividade física, com ou sem acompanhamento de equipe multidisciplinar. sempre com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E as drogas aqui, a gente tem alguns cenários. Eu tenho um cenário de tentar profilaxia para a pancreatite aguda recorrente e aí o ômega 3 e os fibratos são as melhores opções. Lembrando que o ômega 3 tem muita variação de composição, de apresentação, então os fibratos seriam melhores opções, porém, tem muito efeito colateral, é off-label para crianças menores de 18 anos. Quando eu tenho aumento de estatina, alguma dislipidemia que cursa com aumento de LDL, aí as estatinas têm uma boa resposta na faixa etária pediátrica. Bom, era isso que esse artigo de revisão tinha para trazer para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.